Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Atividade informal é a saída encontrada para o desemprego. O balanço parcial da campanha contra a gripe no Pará. Aposentadoria sem burocracia. Lei pretende acabar com o trabalho de tração animal em Belém. Metade da população brasileira pode estar infectada pelo HPV. A arquidiocese de Belém celebra Santa Rita de Cássia. E na entrevista de hoje vamos falar sobre doação de leite materno. Hoje é terça-feira, 22 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de emprego formal. Até o mês de março, o desemprego atingiu quase 14 milhões de brasileiros. Uma alternativa encontrada para mudar esse quadro aqui em Belém foi a venda de produtos dentro dos coletivos. Há 12 anos eu deixei de ser doméstica para me trabalhar dentro dos coletivos, para me criar meus filhos, que eu era mãe solteira. Eu não me arrependo nenhum dia do que fiz, porque aqui dentro dos coletivos, com vocês, eu aprendo todos os dias a ser um ser humano melhor. E todos os dias vocês me surpreendem. É assim que Maria sustenta sua família há mais de 10 anos. Eu comecei a vender bombons há 12 anos, porque eu, como eu era doméstica, não tinha com quem deixar meus filhos. Então vender bombons foi a opção que eu tive de trabalhar e ao mesmo tempo cuidar dos meus filhos. Eu sempre falo isso para dentro dos coletivos, para as pessoas. Um ofício que divide opiniões na capital. É porque a situação do cidadão que está vendendo lá, eles vêm dizer que são pessoas que tiveram problema com a polícia, que é o negócio todo, ninguém tem a ver com isso aí. Mas, veja bem, aí se incomoda as pessoas, né? É uma história que não dá para a gente receber essa história, entendeu? Eu acho certo, porque é melhor de que estar roubando. Aí está muito difícil o emprego, muito difícil mesmo. Eu acho, às vezes, eles um pouco abusados, intolerantes, uma vez que nós não somos obrigados a segurar, a pegar. Enfim, sabemos que está difícil para todo mundo a crise que estamos atravessando, mas chega a incomodar, porque sobe um, desce outro, sobe um, desce outro, sobe um, desce outro e incomoda. Eu acho que eles estão fazendo o trabalho deles, de certa forma. Muitas vezes não precisamos comprar tudo que aparece por lá, mas eu acho que não acho um problema. Quem abre a porta dos ônibus para vendedores vê a atividade com bons olhos. A gente vê que as pessoas precisam muito de uma oportunidade, e, no geral, essa oportunidade não surge. Então, a forma que eles têm de ganhar a vida é assim, vendendo e também pedindo uma ajuda, né? Porque tem aquelas pessoas de bom coração que sempre dão um pouco a mais, além de comprar. Na linha de ônibus em que é o da Trabalha, que liga Belém a Mosqueiro, chegam a subir 10 vendedores por viagem. Um dos motivos para essa quantidade é o desemprego. O número de pessoas desempregadas no Brasil chegou a mais de 13% no último trimestre. Com esse aumento, o número de vendedores ambulantes nos coletivos também cresce. Como é o caso do Oziel. Ele é do Maranhão e, por não conseguir um emprego fixo, trabalha nos coletivos. É, no momento que eu fiquei desempregado, uma opção honesta e digna que eu encontrei no momento, foi vender dentro dos coletivos. Graças a Deus, aqui em Belém tem essa oportunidade para a gente trabalhar dentro dos coletivos, o Motora dá oportunidade para a gente trabalhar dentro dos coletivos. Quem também viu nos coletivos uma maneira de driblar a crise no Brasil foi o Adevaldo. Bom, é uma forma honesta, um trabalho como qualquer outro. A gente tem corrido atrás de outras oportunidades, mas no momento é o que Deus nos dá para levar o sustento para dentro do nosso lar. Sobre a aceitação. Devido a nem todos trabalharam direito, algumas pessoas nos olham meio atravessadas, mas quando a gente abre a boca para apresentar o nosso material, a gente procura fazer a diferença e eu acredito que todos gostam. Nem Deus agradou a todos, uns querem, outros não querem, mas graças a Deus, no momento, a sujeito da minha família é essa. A aceitação, o meu lado, é bom, porque eu sou uma pessoa educada e eu estou sempre sorrindo e eu passo uma alegria para as pessoas, uma felicidade, tanto que as pessoas às vezes comentam. E é pouco gostoso, nunca fui maltratada nem por motorista nem por passageiro, porque nós como vendedores, nós temos também que respeitar o espaço das outras pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém divulgou esta semana o balanço parcial da campanha de vacinação contra a gripe. Segundo a Secretaria, 27% dos grupos prioritários procuraram os postos de saúde da capital para se proteger contra a doença. O balanço parcial concluiu que apenas 27% das 342 mil pessoas dos grupos prioritários procuraram os postos de saúde da capital. A baixa procura é identificada principalmente de crianças de 6 meses a menores de 5 anos, o que corresponde a 14% do público-alvo e dos professores com 20% do público-alvo. Os idosos estão liderando a procura nas salas de vacina, que já registram 35% da meta alcançada. A vacina imuniza contra três tipos do vírus influenza, H1N1, H2N3 e B, e deve ser tomada todos os anos para que seja eficaz. E segundo a SESMA, 50 salas estão disponibilizando a vacina contra a gripe em Belém de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. A campanha se encerra no próximo dia 1º de junho e não há prazos para a prorrogação. O Palacete Augusto Correia, antiga sede da Prefeitura de Bragança, desabou na noite desta segunda-feira em Bragança, no Nordeste Paraense. O prédio histórico fica na Praça Antônio Pereira, ao lado do Hospital das Clínicas de Bragança. Estava interditado desde 2015, após vistoria e inspeção feita pelo Corpo de Bombeiros. Uma equipe do Demutran fez o isolamento da área na noite desta segunda-feira. Por meio da nota de nota publicada pela Prefeitura de Bragança, o órgão afirma que em uma avaliação visual prévia foram detectadas algumas fissuras na fachada do prédio e nenhuma fissura ou ameaça nas paredes laterais, não tendo problemas estruturais comprometedores. A partir desta semana, solicitar a aposentadoria por idade ficará menos burocrática. Agora, o contribuinte pode dar entrada no benefício pela internet ou pelo telefone. O serviço ficou disponível no site do NSS esta semana e promete melhorar o atendimento a quem pretende dar entrada à aposentadoria por idade e ao salário maternidade. A mudança ocorreu para diminuir o tempo de espera na concessão do benefício. Agora, a pessoa, ao acessar ou ligar para o 135, ela já está tendo o resultado imediato, na hora, concessão automática do pedido dela de aposentadoria. Uma medida que deve evitar situações como a da Maria. Ficou o resultado para me receber no dia 12 de fevereiro e até agora me ligaram e não mandaram nenhuma resposta. E eu vim saber a resposta. Para que, de fato, a concessão de ambos os benefícios seja imediata, algumas coisas são necessárias. O segurado precisa estar com as suas informações sociais cadastrais totalmente preenchidas, sem nenhuma falha, porque se tiver alguma divergência de nome, documentação, ele vai não poder ter esse resultado imediato. Aí ele vai ser redirecionado para o novo sistema de concessão digital, ele vai comparecer a uma agência, ter que levar a documentação para sanar e sanear aquela divergência. Mas e se o contribuinte não conseguir ter acesso ao site ou não for atendido por telefone? Nessas falhas do nosso sistema e tudo mais, a pessoa pode comparecer a uma agência da Previdência em último caso, caso não consiga, que ele vai ser atendido na hora. Além da mudança na forma de solicitação da aposentadoria por idade e do salário maternidade, a partir do dia 24 de maio, as pessoas também poderão agendar o dia e a hora em que desejam ser atendidos presencialmente nas agências do INSS. O agendamento pode ser por telefone, através do número 135 ou pelo site www.inss.gov.br. Entre os serviços que poderão ser agendados por telefone ou pela internet estão a atualização de dados dos contribuintes, a atualização dos dados do imposto de renda e a solicitação de benefício não recebido. E para conferir todos os serviços que poderão ser agendados por telefone ou pelo site do INSS, a partir do dia 24 de maio, acesse www.inss.gov.br. O Ministério da Saúde lançou a campanha de doação de leite materno. A iniciativa visa incentivar a doação de leite humano e falar sobre a importância da doação para as crianças prematuras de baixo peso que estão internadas em hospitais e não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe. E para falar sobre o assunto, conversaremos com Sinara Souza, coordenadora do Banco de Leite Humano da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. É isso mesmo, Marcos. É importante também a gente destacar que o Brasil tem a maior rede de bancos de leite humano do mundo. São mais de 220 postos de coleta. Na verdade, são 220, né, Sinara? Bancos de leite. Mais de 190 postos de coleta. Ou seja, é toda uma mobilização. Qual a importância desse título para o Brasil e principalmente para as crianças que precisam desse leite humano? O banco de leite, ele tem um alicerce de trabalho que é pautado em cima da amamentação. Então, se a mamãe amamenta em regime de livre demanda, com certeza ela vai ter excedente de leite. E é esse excedente que os bancos de leite trabalham, né, que clamam pela doação dela, né, desse excedente, para que possam alimentar essas crianças prematuras de baixo peso, de muito baixo peso e de extremo baixo peso. Que hoje nós recebemos crianças com abaixo de mil gramas e essas crianças sobrevivem, né? Abaixo de 37 semanas, abaixo de 35, 36. E aí vocês imaginam, e os bancos de leite são a alternativa mais segura para alimentar essas crianças de baixo peso e de alto risco. Elas precisam desenvolver, elas precisam crescer fora do útero materno. E quem vem contribuir com isso e com a redução da mortalidade e de doenças nessa faixa etária é o leite humano, enquanto eles estão impossibilitados de mamar no seio de sua mãe. E falando de Santa Casa, quantas crianças estão nessa situação precisando de leite? Bem, nós temos um bom número de crianças, nós temos 160 leitos, 60 leitos, né, de UTIs, porém, essas crianças são transferidas para a unidade de cuidados intermediários. Então, tem momentos que nós temos mais de 100 crianças prematuras que necessitam desse líquido ouro, né? Desse leite, desse excedente que a mamãe compartilha doando a um banco de leite. E aí nós fazemos o trabalho de alimentar essas crianças de forma mais precoce para que elas possam ter um melhor desenvolvimento. E como é que funciona, senhora, o trabalho do banco de leite? Bem, o banco de leite, ele trabalha com incentivo à amamentação e com, assim, essa amamentação também voltada para a doação. E os nossos parceiros, que são os bombeiros, eles vão até a casa, até o domicílio da mãe, ela faz essa doação, ela faz esse cadastro, que é importante para que a gente tenha rastreabilidade de que essa mãe, a certeza de que essa mãe é uma mãe saudável, para que a gente não coloque em risco a vida desse bebê que está recebendo esse leite. E de posse de todas essas informações e de todas essas instruções, o leite chega, passa por uma seleção, passa por um controle de qualidade, e daí nós vamos avaliar se ele está apto ou não para o consumo. Daí sim, ele segue para atender a dieta em caráter prioritário destes bebês. Qual a importância da amamentação, senhora? A importância da amamentação é assim, é que ela reduz o risco de morte, principalmente nessa faixa neonatal. Fora as doenças, como infecções, como alergias, como intolerâncias e outras mais. Então, dentre todas as estratégias pensadas para a saúde da criança, o aleitamento está ali no ranking. E ele é natural, ele é prático, ele é saudável, ele é pronto da mãe para o bebê. Então, esse bebê vai desenvolver, vai crescer, vai ganhar peso e vai ser um adulto saudável, com certeza, no futuro. E a campanha foi já lançada, né? Isso. A campanha foi lançada, dia 18, pelo ministro da Saúde, em São Paulo, num congresso paulista de bancos de leite humano. E nós estávamos ali com a presença da madrinha, que é a Sharon Menezes, que está amamentando e doando o seu excedente de leite para o Banco de Leite de Referência Nacional, que é o Instituto Fernandes Figueira. A embaixatriz, que é a atriz Maria Paula, o comendador, que é o secretário global da rede de bancos de leite, doutor João Aprijo, a coordenação de saúde da criança do Ministério da Criança, né? E toda o ministro e toda a sua comitiva ali, apoiando a causa da amamentação. Não só no Brasil, mas agora já se estende praticamente ao mundo inteiro. E para as mulheres que estão nessa fase aí, da reta final da gravidez, é importante falar também que a amamentação traz benefícios não somente para o bebê dela, mas para ela também, para toda essa recuperação pós-parto. Exatamente. A amamentação, ela é importante para a mulher, para a criança, para a família, para o Estado e para a nação. Então, é um conjunto de fatores, né? Ela beneficia a saúde da mulher, com a redução do sangramento após o parto, com redução principalmente de doenças, como a prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de ovário, hemorragias. Enfim, ela volta ao peso mais rapidamente, ela não precisa fazer dieta. A própria amamentação já se incumbe disso, além de proteger e amparar a saúde da criança também. Então, isso é uma peculiaridade nossa dos mamíferos, né? Que temos de alimentar a nossa cria com o leite materno. O Banco de Leite da Santa Casa tem uma rede de parceiros que justamente trabalham na captação desse material. Isso. Nós nos mobilizamos não só internamente, mas como externamente. Temos vários parceiros. Temos uma maternidade de saúde privada, uma maternidade privada aqui dentro do nosso município. Contamos com a missão Mais Puro Leite, que é uma parceria com a Assembleia de Deus, com os assembleanos, com o grupo líder, Farma Líder, na coleta de frascos, que é importante nós falarmos da importância da doação do leite humano, mas também dos frascos que armazenam esse leite. Contamos também com o apoio do Papo Reto, com o professor Sérgio Menezes, que se mobiliza sempre em prol da estimulação, tanto da doação de frascos, como a indicação de doadoras, e como também doação de fraldas para essas mães e para o hospital também. E também contamos com o apoio das instituições de ensino superior, com a comunidade acadêmica, que está ouvindo mais falar a respeito da amamentação, do apoio, da importância, e também da importância de indicar uma doadora, de indicar um frasco também, fazendo a campanha mesmo na família, e todas as pessoas, porque é um direcionamento social, ele é um trabalho onde envolve a sociedade como um todo. Envolve também o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, que estão engajados há 16 anos nessa causa junto com a gente, e envolve também as maternidades, amigas da criança, as maternidades que recebam essa mulher, para que ela venha a ter o seu bebê, ela pode indicar também, apoiando a amamentação inicialmente, e posteriormente se a mamãe apresentar o excedente de leite, para que ela possa ajudar quem precisa dela, que inclusive esse é o tema da campanha deste ano. Além da Santa Casa, existem outros hospitais que também recebem o leite? Sim, nós temos outros bancos de leite no estado também. Temos no Hospital Divina Providência, em Marituba, no município de Bragança, no Hospital Santo Antônio Maria Zacaria, e no Hospital Materno Infantil, no município de Marabá. E temos a perspectiva de implantação de novos bancos de leite, inclusive esse é o assunto que vai ser discutido na semana que vem, no dia 28, aqui pertinho no auditório do SEASTER, no Fórum de Bancos de Leite. Nós vamos construir juntos os próximos quatro anos. Então aproveitamos essa oportunidade para estar chamando a comunidade, para estar reforçando a presença dos coordenadores dos bancos de leite destes hospitais, de profissionais da área da saúde, secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde, e todos que possam estar envolvidos em oportunidades de melhoria para esse trabalho que é desenvolvido nos bancos de leite humano. Como uma mãe pode ser doadora? Bem, a mãe, ela vai identificar pelo volume, né? Da mama que começa a pesar, incomoda o porco, e o bebê ainda não dá conta dessa produção. Então ela pode fazer contato com a Santa Casa através do 40090375 ou do 40092311 ou através do site tanto da Santa Casa quanto do Corpo de Bombeiros. Ou se ela desejar conhecer os nossos serviços antes, ou um serviço de banco de leite, caso ela more em um desses municípios citados, ela pode se dirigir ao local, conhecer, saber como funciona, que muitas mães doam e não sabem o que é feito com esse leite, qual é o aproveitamento dessa doação. Então é uma oportunidade, é um convite também que nós fazemos aqui para que essa mãe visite os nossos serviços, para que ela conheça. Com certeza, Sinara, a gente agradece. Agradece, espera aí que as mães que estão assistindo a gente, que estão nesse processo de amamentação, sintam-se convidadas, né? A gente sabe que se falar de saúde é sempre maravilhoso. Parabéns pela sua presença aqui, muito obrigada. Marcos, eu vou deixar agora o nosso WhatsApp. Se você quiser, ainda ficou com alguma dúvida, quiser enviar uma pergunta para a gente, é só mandar para o nosso WhatsApp, número 988023444. A gente encaminha para a Sinara e ela responde para você. Marcos. Obrigado, Sinara. Nós é que agradecemos. Dois meses após a regulamentação da utilização de cartões de débito ou crédito para o pagamento de multas de trânsito, o Departamento Nacional de Trânsito suspendeu essa portaria que estabelecia os procedimentos para os pagamentos eletrônicos. O texto da portaria anterior destacava a possibilidade de motoristas pagarem suas multas por infrações de trânsito utilizando cartões de débito ou crédito. A quitação dos débitos veiculares poderia ser feita à vista ou em parcelas sem ônus para os órgãos de trânsito. A portaria suspensa também autorizava os órgãos e as entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito a assinar acordos de parcerias técnico-operacionais com empresas aptas a implantar um sistema informatizado de gestão de arrecadação de multas de trânsito. A portaria atual suspende o pagamento de multas de trânsito por meio de cartões de crédito ou débito. Mais de 25 mil consumidores são aguardados a participarem do Dia da Liberdade de Impostos em Macapá. A campanha é nacional e acontecerá na capital, em um shopping na Zona Sul, nesta quinta-feira. Juliana Brito tem mais informações. Larissa, esta é a quarta edição da Liberdade de Imposto de Renda em Macapá. Nas edições anteriores, a ação foi realizada nos postos de gasolina. Este ano, será em um shopping na Zona Sul da capital amapaense. Os produtos serão etiquetados com e sem o desconto do dia, para que as pessoas se conscientizem sobre a taxa de juros cobradas a nível municipal, estadual e federal. Essa ação será realizada no dia 25 de maio. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Lei pretende acabar com o trabalho de tração animal em Belém. Metade da população brasileira pode estar infectada com HPV. A Arquidiocese de Belém celebra Santa Rita de Cássia. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre meio ambiente. Uma lei que pretende acabar com o trabalho de tração animal em Belém ainda está em tramitação. Essa lei quer erradicar este trabalho aqui na cidade. Em grande parte da região metropolitana de Belém é possível perceber cavalos sendo utilizados para transportar objetos no trabalho do homem. Em muitos casos, esses animais não têm os cuidados adequados e acabam ficando doentes e em seguida são abandonados. Esses animais, em primeiro ponto, eles não sofrem uma alimentação adequada. Eles trabalham mais do que a necessidade que eles comem de acesso à comida. Eles não têm água potável e de fácil acesso. O carroceiro não tem um local para botar esses animais, para guardar esses animais, um abrigo por serviço. A grande maioria deles abandonam esses animais às ruas. Quando termina o serviço e o coitado do cavalo após trabalhar o dia todo, ainda tem que caminhar à procura de um capim de beira de estrada. Como forma de acabar de vez com os maus tratos a cavalos na cidade, um projeto de lei foi criado para extinguir o trabalho de tração animal. A proposta é do Fórum Permanente de Defesa dos Animais, Direitos dos Animais e do Projeto Carroceiro. O Projeto Carroceiro existe desde 2003, já são 14 anos de trabalho. E nós chegamos à conclusão de que desses 14 anos de trabalho, até por descaso do poder público em cima da execução da Lei 8.168, que existe desde 2002, esses animais estão sofrendo muito às ruas. E como a gente não vê uma outra alternativa, nós solicitamos uma petição para um projeto de lei. O projeto de lei quer erradicar a utilização de animais de grande porte no trabalho aqui em Belém. A petição já está aberta e pode ser assinada no site www.petiçãopublica.com.br. O resultado da crueldade com os animais são ferimentos, fraturas e a incapacidade. O resgate é feito pela Delegacia de Meio Ambiente, a DEMA e o Centro de Controle de Zoonoses, que apreendem esses animais e em seguida os encaminham para atendimento no Projeto Carroceiro, desenvolvido pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Todas as capitais brasileiras têm problema da atuação animal, mas Belém é maior, porque Belém e o descaso é maior. Então, como o problema de Belém é tão grande, a gente desenvolveu aqui hoje uma estrutura muito confortável, que é a estrutura que a gente está hoje aqui para atendimento, que foi financiada pelo Ministério da Justiça. Na época foi considerada como categoria nível 1 de prioridade nacional, essa estrutura que está aqui. Esses animais hoje, eles vêm advindo do próprio carroceiro, são poucos, mas eles trazem os seus animais quando estão enfermos. Aqui eles são tratados, são reabilitados e quando o carroceiro traz é devolvido para eles. Para a lei ser sancionada, é preciso de pelo menos 5 mil assinaturas. Então, eu conclamo a todos que são contra o uso desses animais como escravos da carroça, que assinem a petição para que a gente faça a proibição do serviço de tração. Uma coisa importante para se falar é que essa proibição não é abrupta. Essa proibição vai ter um tempo de adequação do serviço. Ou seja, o carroceiro vai ter alguns incentivos fiscais, como microcrédito e capacitação, e os cavalos vão ser reabilitados para serem doados para fiel depositários. E agora vamos falar do aumento dos combustíveis. Os caminhoneiros de diversas cidades do país protestaram contra o aumento dos combustíveis nas refinarias. Na semana passada, foram anunciados 5 reajustes nos preços dos combustíveis em todo o Brasil. A última alta no combustível ocorreu na sexta-feira, dia 18, quando a Petrobras elevou os preços do diesel em 0,80% e os da gasolina em 1,34% nas refinarias. No início da manhã de hoje, havia atos em pelo menos sete estados brasileiros. Segundo a Petrobras, os aumentos podem ou não refletir para o consumidor final, dependendo de cada posto. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, o preço médio do diesel nas bombas já acumula alta de 8% neste ano. O valor está acima da inflação acumulada, que é de 0,92%, segundo o IBGE. Depois do encerramento das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes têm até esta quarta-feira para pagar a Guia de Recolhimento da União. O valor da taxa é de R$ 82,00 e pode ser pago em agências bancárias e dos correios pela Internet Bank ou lotéricas. No caso dos concluintes do terceiro ano do ensino médio da rede pública, o sistema de inscrição se dará isenção automaticamente, mesmo que o candidato tenha se esquecido de solicitá-la antes. O Enem, além de avaliar o desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares do ensino médio, é uma ferramenta que ajuda na seleção de candidatos a ingressar no ensino superior e a ter acesso a programas do governo federal, como o Sistema de Seleção Unificada, o Programa Universidade para Todos e o Fundo de Financiamento Estudantil. As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro. Os resultados serão divulgados em janeiro. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Lábrea, no Amazonas, a previsão é que o sol apareça entre nuvens. O tempo deve ficar abafado em alguns pontos da cidade e não há previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 23 e a máxima pode chegar a 30 graus. E o período chuvoso parece que está chegando ao fim no estado do Pará. Em Paragominas, no nordeste do estado, o dia será de muito sol e não há previsões de chuva. Os termômetros marcam temperaturas que variam de 24 a 31 graus. Em Giparaná, Rondônia, a quarta-feira será quente com sol entre nuvens. Também não deve chover na cidade. A temperatura mínima será de 20 com máxima de 30 graus. Acontece a sétima edição da Semana do Bebê com o tema Todos Juntos pela Primeira Infância por Meio do Amor. O objetivo é assegurar os direitos das crianças na primeira infância por meio de programas, ações e atividades desenvolvidas no município com a participação do poder público e privado e a sociedade, ajudando na sobrevivência e no desenvolvimento da criança até a adolescência. Juliana Brito tem mais informações. Marcos, a Semana do Bebê começou hoje em Belém e vai até o dia 25 de maio. Nelas serão realizadas oficinas, palestras educativas, vacinação e atividades recreativas. Já em Oteiro, a programação começou ontem e vai até o dia 24 de maio. Todas essas ações serão realizadas em escolas municipais, unidades de saúde e unidades de centros de referências sociais. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde apontou que metade da população brasileira pode estar infectada pelo HPV. A vacinação contra é uma forma de prevenir uma série de infecções causadas pelo vírus. A prevenção do colo de câncer de útero e outras doenças relacionadas à infecção pelo papiloma vírus humanos por meio da vacinação é a prioridade do Ministério da Saúde. Mas não é câncer só de útero, colo de útero, é câncer de vagina, de vulva, de anos, de pênis, de boca, de faringe. Portanto, é um vírus, é o principal agente de câncer em todo o mundo logo depois do tabaco. Uma pesquisa do Ministério da Saúde concluiu que mais da metade dos brasileiros com idade entre 16 e 25 anos têm o vírus do HPV. A pesquisa também apontou que 38,4% dos casos estão associados ao alto índice de desenvolvimento do câncer. A utilização da vacina para combater o HPV passou a fazer parte da rotina da saúde pública do país. Essa vacina é uma graça, uma bênção. Asegurar que vai reduzir em mais de 90% o risco de condilomas e em cerca de 80% o risco de câncer de várias regiões com apenas três picadinhas. E essa proteção tem uma duração de... é possível pela vida toda. Mas até agora nós sabemos que ela protege por pelo menos 10 a 12 anos. A imunização apresenta proteção de 98% contra o câncer do colo do útero. E funciona melhor quando administrada antes de qualquer contato com alguns tipos do HPV. Todos podem tomar, todos devem tomar, todos. Não precisam tomar os religiosos que têm esse juramento de abstenção sexual. Ou aquelas pessoas que realmente não têm vida sexual ativa. Mas mesmo assim tem que tomar um certo cuidado. Devem fazer os exames, se aparece alguma lesão. As mulheres devem fazer o preventivo todo ano. Então isso é muito importante. Muito melhor do que tratar é prevenir. E a melhor forma de prevenir são as vacinações. E agora nós vamos falar de manifestação. Após mais de 15 dias de protestos, os professores da Rede Municipal de Ensino de Parauapebas encerraram a greve. O acordo foi firmado entre o Sintep e o Governo do Estado. Ficou estabelecido o reajuste salarial de 5%, mais 3% de reajuste na hora da atividade para 2018, 3% para 2019 e 2% para 2020, completando assim um terço da hora da atividade, conforme a lei do piso do magistério. Os salários dos professores ficaram reajustados em 8% nos vencimentos e mais R$ 75,00 no auxílio alimentação. O retroativo do reajuste salarial e do auxílio alimentação serão pagos de acordo com a data base de janeiro em 5 parcelas, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2018. Um terço das crianças mais pobres estão fora das creches brasileiras. É o que aponta dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Existe uma correlação entre a renda das famílias e a oferta de vagas em creches no Brasil. O levantamento mostra que um terço das crianças mais pobres do Brasil estão fora das creches, enquanto que entre as crianças mais ricas, este problema só atinge 6% do total. A pesquisa foi divulgada esta semana pelo IBGE. Até o ano de 2024, segundo o Plano Nacional de Educação, o país precisa garantir 50% das crianças de 0 a 3 anos de idade estejam matriculadas em creches. No ano passado, segundo a pesquisa, essa taxa aumentou 2,3 pontos percentuais, com cerca de 210 mil novas matrículas e chegou a 32%, considerando a média nacional. Já considerando outras faixas etárias, o Brasil segue com duas metas descumpridas. Outra parte da meta 1 estipulou que, em 2016, o país expandisse as matrículas das crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. A medida é obrigatória, porém, ainda não foi cumprida pelas redes municipais de ensino. Segundo a pesquisa do ano passado, 91% das crianças de 4 a 5 anos estavam matriculadas na escola. A taxa de atendimento, porém, varia conforme a região do país. Milhares de fiéis irão conhecer o cartaz oficial da maior festa religiosa do Brasil e os preparativos para o evento já começaram. O lançamento do cartaz do Sírio é um dos momentos mais especiais e será apresentado no próximo sábado, a partir das 17 horas. Na ocasião, haverá uma celebração eucarística na Basílica Santuário de Nazaré e, durante a programação, a imagem original da Virgem de Nazaré, encontrada pelo caboclo Plácido, irá ficar mais próxima dos fiéis. A rede Nazaré Televisão transmite ao vivo a celebração. Hoje, 22 de maio, comemoramos Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Na paróquia de São José de Quiluz, hoje pela manhã, uma procissão marcou o dia. É impossível olhar para as rosas ao pé de Cristo e não lembrar de Santa Rita de Cássia, um exemplo de fé e amor ao Pai. Uma das características da vida de Santa Rita foi a diversidade de estados de vida e de vocações. Mãe de família, viúva, religiosa, uma pessoa de fibra como personalidade humana e como vivência cristã. Só isso aqui já seria suficiente para nós olharmos para ela e termos a vontade e o desejo de sermos fiéis a Deus. E, é claro, se ela é reconhecida como santa, nós olhamos para o seu exemplo e contamos também com a sua intercessão para que sejamos fiéis, cada um de nós, na própria vocação. A missa solene, que marca o início de um dia festivo na paróquia São José de Quiluz, reuniu inúmeros devotos, todos inspirados pelo tema da festividade deste ano. Ajuda-nos a ser santo no Jardim de Deus. A devoção é muito grande de Santa Rita de Cássia. Os devotos são aquela devoção com as suas rosas, as suas promessas. A nossa paróquia é São José de Quiluz, mas, como o nosso paróquia falou, a inquilina ilustre é Santa Rita de Cássia. É uma devoção realmente que aquece o nosso coração e realmente contagia a todos. A intercessora, me vestindo a escolhida por Deus. Leva até Jesus, a nossa expressa, e traz contigo as bênçãos do céu. Todos os anos, o bairro de Canudos é tomado por flores. Flores que homenageiam Santa Rita de Cássia, uma inspiração para os devotos. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. E eu sei que foi uma pessoa, crente a Deus, né? Pedir que Nossa Senhora abençoe as nossas famílias. E tantas mães sofrendo, né? Santa Rita também sofreu pelos seus filhos e pelo esposo. Nós vamos pedir que ela nos traga a paz. Eu sempre faço a minha novena, né? E peço a ela, não só por mim, pela minha família, mas por todos os meus parentes e amigos. Todas aquelas pessoas que necessitam de uma graça, né? E Deus abençoe todos nós. Como símbolo de serviço à família e a Deus, Santa Rita de Cássia encanta pelo exemplo de Cristã. A devoção à Santa Rita é uma devoção muito marcada pela ternura. As pessoas se sentem acolhidas. As pessoas com essa simbologia em torno da figura de Santa Rita, da ternura da rosa, dos frutos de santidade. A experiência de uma mulher que... Uma mulher como outra qualquer, né? Que experimentou, como dizia Dom Alberto, os diversos estados da vida de um cristão. Foi esposa, foi religiosa. E sempre com muita entrega e com o desejo de uma união perfeita com o Senhor. É sempre uma figura inspiradora e acolhedora. E eu acho que essa é a beleza da festa. Quem sabe exatamente a força que a intercessão de Santa Rita tem é Auri Médici. Ele é de Capitão Poço e todos os anos participa da procissão das rosas. Há mais de 30 anos eu tenho a devoção com Santa Rita. Depois que eu consegui essa graça para a minha irmã, né? Que ela teve aneurisma cerebral. E para Deus nada é impossível, né? Com Santa Rita eu consegui há 16 anos atrás. E há 15 anos eu trago várias pessoas de Capitão Poço também para compartilhar também junto comigo. Como eu consegui também, eu acredito também que as pessoas também conseguem também a mesma coisa que eu consigo. Porque eu tenho muita fé, mas muita fé mesmo em Santa Rita de casa. Rita minha intercessora! Rita minha advogada! Rita minha intercessora! Rita minha advogada! Rita minha intercessora! Rita minha advogada! E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá! Até lá! Tchau!